Música Discutir questões controversas é como martelar prego. Quanto mais você insiste em bater na sua tese, é que se afundam as discordâncias. Por essas e outras, é que vencido e sem nenhum sucesso, desisti de minha luta para convencer os envolvidos na educação infantil na proposta de mudar o horário do início das aulas. A rigidez atual, obrigando milhões a acordarem muito cedo, não permite opções para os pais que podem usufruir de uma escala mais flexível. Hoje, nem sequer temos estudos objetivos nesse sentido. Ouro no olho, existe um descaso absurdo sobre a necessidade de sono das crianças. Segundo Celardeia, a pandemia pode trazer a concepção de um novo normal. Tomara que possa incluir, nesta reavaliação, unidades escolares que começam as aulas um pouco mais tarde. Aposto que muitos pais aprovariam a iniciativa. Atenção com a agenda 10 desta semana.